Gatinha assanhada, cê tá querendo o quê? Eu quero mexer, eu quero mexer Gatinha assanhada, cê tá querendo o quê? Eu quero mexer, eu quero mexer Sai do chão e vai! Pedrinho na batera! DJ aumenta o som e bota pra brindar Que ela já tá louca, louca pra dançar DJ aumenta o som e deixa acontecer Tô curtindo parado, vendo ela mexer Tô tendo o dia, descendo na balada Com o dentinho na boca Tá perdendo a linha, descendo na balada Com o dentinho na boca Ela tá virada, joga a mão, vai! Gatinha assanhada, cê tá querendo o quê? Eu quero mexer, eu quero mexer Gatinha assanhada, cê tá querendo o quê? Eu quero mexer, eu quero mexer Quem tá feliz, solta o bonito DJ aumenta o som e bota pra brindar Que ela já tá louca, louca pra dançar DJ aumenta o som e deixa acontecer Tô curtindo parado, vendo ela mexer Tá perdendo a linha, descendo na balada Com o dentinho na boca Tá perdendo a linha, descendo na balada Com o dentinho na boca Ela tá virada, tá perdendo a linha Descendo na balada, com o dentinho na boca Ela tá virada, joga a mão, vai! Gatinha assanhada, cê tá querendo o quê? Eu quero mexer, eu quero mexer Gatinha assanhada, cê tá querendo o quê? Eu quero mexer, eu quero mexer Joga pra cima, legendário! Eu quero mexer Gustavo Lima e você A CIDADE NO BRASIL